Ao lado de Elevaldo Barbosa e Paula Sampaio. Elevaldo, boa tarde. Boa tarde, João Elson. Tudo bem, tranquilo. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Preciso desejar boa tarde de novo, Paula, não é isso? É sempre bom reforçar a última tarde, né? Hoje o dia vai ser ótimo. Muito bom. Boa tarde para você, Paula. Seja bem-vinda. Olha, cadê a Sábia? Já está ao vivo de Brasília, Sábia Barreto. Daqui a pouco tem um Brasília também com Sábia Barreto, aqui no nosso Jornal do Piauí. Paula, vamos começar falando sobre esse assunto, que eu acho que é o assunto que mais preocupou no cenário da administração pública nessa manhã, que foi essa decisão do Tribunal de Contas da União, que pode trazer prejuízos importantes para a cidade de Teresina na ordem de 25 milhões mês. Vamos colocar na tela a imagem da decisão. Paula, essa é uma decisão do Tribunal de Contas da União, não é isso? Sim, João Elson. Uma decisão normativa do TCU que baixou para 4 o índice de participação de Teresina no FPM, que é esse fundo de participação dos municípios. A gente já vinha trazendo aqui há algum tempo que existe uma questão entre a Prefeitura de Teresina e o IBGE sobre a quantidade populacional aqui da cidade. No último censo feito, foi identificado que houve uma diminuição na quantidade da população e, logicamente, também no valor do fundo de participação que é repassado à Teresina. Havia uma liminar mantendo esse recurso que é destinado aqui para a capital e, agora, com essa decisão normativa do TCU, o fundo de participação cai para 4. Uma perda que, ao mês, equivale a 25 milhões para os cofres públicos da cidade, que pode chegar a 140 milhões até o final do ano. Os secretários e o prefeito doutor Pessoa já trabalham numa tentativa de recorrer a essa decisão do TCU, falam também em formar uma verdadeira força-tarefa, até buscando a bancada federal lá em Brasília e, realmente, é um ponto a se preocupar muito aqui na cidade, porque equivale a 33% da arrecadação do município, esse FPM que vem para a cidade. Através do FPM, né? Exatamente. É muito impacto grande. Agora, Elivaldo, só para explicar para o nosso telespectador, o FPM, o repasse, ele é feito a partir de uma classificação numérica, né? É verdade, Joelso. Como se fosse prateleiras. Prateleiras. Por exemplo, o índice menor é 0,6. A maioria dos municípios piaunienses está nessa faixa 0,6, que tem população ali abaixo de 10 mil habitantes, né? Aí, à medida que a população vai aumentando, ele vai passando 0,8, 1, 2. A Teresina tinha ali, se não me engano, 5 ou 6, baixou para 4 esse item. Isso representa exatamente a redução dos repasses, é o critério para repartição do fundo de participação dos municípios. Então, como a Paula bem informou, o Tribunal de Contas estava com essa pendência lá, analisando, e deu aí essa decisão. Cabe recurso? Cabe. Agora, é uma decisão muito bem fundamentada, porque ele leva em conta dados oficiais, que o principal deles é o censo demográfico, que é o censo do IBGE. A ideia do legislador é colocar dinheiro onde há mais pessoas. Exatamente. Com essa redução aí, aparente da população, ou da proporção da população no Brasil, acaba que Teresina desce patamares em relação a esse assunto. O Tribunal de Contas, portanto, da União, baixou o índice de fundo de participação dos municípios de Teresina. Na prática, vai representar essa mudança, gerando prejuízo de 140 milhões por ano. E o secretário de governo, Michel Saldanha, conversou com a Paula sobre esse assunto, comentou como é que a Prefeitura recebeu essa informação. Nós iremos tratar essa situação com muita efetividade, com muito rigor, exatamente para que possamos reverter. Já estamos em contato com a nossa bancada, a nível federal, envolvendo todos os setores da política e a União, na perspectiva de que a gente monte uma força-tarefa no sentido de rever essa decisão e que a Prefeitura de Teresina possa manter o seu índice assim como foi colocado. Até porque nós estamos questionando fortemente os números que foram apontados pelo IBGE. Nós temos várias e várias áreas da nossa cidade, várias e várias regiões, principalmente na periferia, que não tiveram recebimento das equipes do IBGE. E que acabaram prejudicando o município de Teresina porque nós, sem dúvida nenhuma, baseado em outros números que nós temos acesso, que Teresina teve um aumento significativo da sua população. Isso nós iremos questionar, iremos buscar provar, para fazer com que a Prefeitura não tenha prejuízo, para que a população de Teresina não sofra com essa decisão que causou esse prejuízo financeiro enorme para os cofres do município. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, também comentou sobre o assunto na manhã de hoje. E disse que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão normativa do TCE. Já recorreu, eu não acredito, pode até a coisa que a princípio é danosa, mas nós já recorremos. O governante, seja ele federal, estadual ou municipal, que não tiver sensibilidade, não deva nem estar na governança. Então, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, o que eu quero é que isso não aconteça, haja visto a federação, os municípios é onde tem o povo, os municípios. E viu uma ação danosa dessa aí, principalmente para uma cidade como Teresina, que é do Nordeste, é uma das capitais mais pobres, um dos estados mais pobres da federação. Então, vir com a atitude dessa danosa, prejudicial, se não tiver uma reversão, o olhar foi perverso, a atitude foi perversa, mas os juristas já estão aí cuidando disso daí. Na pior das hipóteses, nós vamos tratar, que é o chamado Plano B, que eu não vou externar neste momento, eu espero que isso seja reversão mesmo, que haja aqueles que governam acima da gente, acima de todos nós é Deus, mas acima da gente, façam a reflexão que uma atitude dessa magnitude é de maneira perversa. Não é para o perfeito, é para a educação, é para a saúde, é para o saneamento básico, que é para as políticas públicas do município de Teresina. Muito bem, gente, olha, e por meio de nota divulgada hoje, dia 29 de junho, a Confederação Nacional de Municípios informou que vai recorrer ao Congresso Nacional para que uma nova contagem populacional seja realizada em 2025. Para a entidade, o Censo 2022 sofreu atrasos e intercorrências graves, decorrências de falta de verbas e estrutura, o que pode ter comprometido o resultado, refletindo assim nessa queda populacional. Eu acho, viu, Paula, que gerou-se agora um problema grave, importante no Brasil, que estão falando de muitos recursos que deixam de ser destinados a determinadas áreas. E, principalmente, como é que o IBGE faria uma nova contagem? Que nova contagem seria essa? De fato, o impacto é enorme, né? Joelson, a gente vê até pelo fato da Confederação Nacional de Municípios estar se manifestando também, que esse é um problema que não acometeu só Teresina. Outros municípios, inclusive aqui do Piauí, também devem ter sofrido essa alteração. E essa contagem, o Censo da População, o que é defendido ali pela interlocutores da Prefeitura, interlocutores da gestão, é que tem que ser feito ali com uma parceria muito forte com a própria gestão, assistentes sociais, principalmente em áreas que são as que mais precisam desses recursos, que são, como o prefeito nomeou, periferias na cidade, que necessitam do acompanhamento ali de um interlocutor, de alguém próximo ali da comunidade, para que esses licenciadores possam também incluir essa parte da população, refletindo também nesse recurso final que chega à cidade. Olha, deixa eu colocar a Sávia Barreto aqui com a gente na conversa. A Sávia está lá em Brasília. Bom, Sávia, boa tarde para você, seja bem-vinda. A Prefeitura já sofreu um susto danado com a história do repasse do ICMS, que foi corrigido aí por meio de eliminar. Agora, mais uma questão que envolve censo e IBGE. E o Confederação Nacional dos Municípios já está levantando questões sobre o censo, sobre a contagem populacional. Esse é só mais um prejuízo, né, Sávia? Que, eventualmente, a pandemia e aquele corte de gastos que nós vimos em Brasília lá atrás, que comprometeram pesquisas do IBGE, podem ter trazido aí para a realidade dos municípios. Será? A guerra é grande, né, Sávia? A guerra é grande e vai ser travada, com certeza, no âmbito judicial, né, Joelson? Porque municípios que perderam recursos por conta da contagem dos seus habitantes, para menos, eles vão fazer os próprios censos e vão contestar o IBGE. A gente sabe que o IBGE é um órgão sério, que tem uma metodologia correta, admirada em todo o mundo. Agora, houve problemas, né? Houve problemas na demora em fazer, foi numa gestão do governo Bolsonaro, justificativa a respeito da pandemia, que dificulta, naturalmente, você ir de casa em casa para acolher os dados das pessoas. Não era possível naquele momento, mas depois, quando foi possível, também houve uma demora sobre a alegação do custo de se fazer o censo. O censo é feito de 10 em 10 anos. E só se faz políticas públicas e só se distribui recursos sabendo como a população está distribuída, de que forma, quais são as mudanças que o Brasil está passando. Então, realmente, acho que é um tema que vai render muito aqui em Brasília. Inclusive, a própria distribuição eleitoral, a distribuição de bancadas, ela é feita por conta da proporção de distribuição da população. Então, isso também é algo que termina tendo e pode virar a ter também um impacto político e eleitoral no Congresso. É muito sério. E, Elivaldo, você falava aqui com a gente sobre a importância de compensações, de políticas que possam servir de amortecedores em impactos como esse. Olha, veja o que aconteceu com os combustíveis no ano passado, né? Existiu exatamente aquela perda de quase 600 milhões de reais, no caso do Piauí, em razão da redução da cobrança do ICMS que incidia sobre os combustíveis. Então, o que os governadores buscaram? Uma compensação da União. Existiu até ali um movimento muito forte, muito robusto em busca dessa compensação. Porque uma coisa é perder receita por desleixo, por falta de políticas, ou improbidade, enfim, algum tipo de irregularidade. A outra coisa é decorrência de um dado real que provocou essa redução e o critério implica da distribuição do bolo, do FPM, perda de receita em alguns municípios. O caso de Teresina, de muitas cidades que perderam receita, é preciso que haja uma compensação. Os legisladores devem atuar exatamente nesse sentido, Joelson, para impedir que situações de carência de recursos para áreas, eu não estou falando aqui investimento não, é para custeio, porque os municípios já vivem com a corda no pescoço, não é para investimento, é para custeio da máquina pública que pode ser comprometido em razão dessa queda brutal de receita. Bom, Paulo, não é só a Prefeitura que vai perder, a Câmara também perde, né? Exatamente, Joelson estava na Câmara Municipal apurando também informação com os variadores e a informação é que desse percentual, pois ele é repassado do FPM para diversas áreas aqui em Teresina, na Câmara, há uma perspectiva de perda de pelo menos 6 milhões. Agora a gente tem informações também do secretário de Finanças, que foi enviado por meio de nota da Prefeitura, de que pelo menos por enquanto, essa perda de receita para a administração não vai comprometer o pagamento, não haverá uma nova alteração naquela tabela que foi feita antes. Tudo permanece até o momento como está, Joelson. Obrigado. Obrigado. Obrigado.